Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda na minha vida, eu sou a Pérola de Amanjá e hoje eu vou falar sobre um assunto que me perguntaram e eu fiquei também na dúvida fiquei pensando alguns dias e até elaborei aqui alguns tópicos pra eu não me esquecer de falar nada que é masturbação em dia de gira pode, não pode, por que pode, por que não pode tudo isso aqui eu vou falar no vídeo de hoje tá aí uma pergunta que eu nunca me fiz, eu nunca tive essa dúvida e eu sempre trabalhei em terreiros onde não existe esse impedimento existe sim o preceito quanto ao sexo, mas não o preceito quanto à masturbação e assim, eu vi que tem outros lugares onde existe sim, vamos dizer entre aspas a proibição da prática da masturbação nos dias de gira como forma de preceito então antes de começar a explicar tudo eu vou ter que falar a respeito um pouquinho do preceito pra quem é mais leigo poder entender e acompanhar o raciocínio que eu vou dar continuidade aqui nesse vídeo mas antes de continuar eu quero falar pra você que se no seu terreiro existir esse preceito ou se não existir esse preceito siga as orientações da sua casa esse aqui é o meu ponto de vista, ele nem chega a ser o ponto de vista do líder do terreiro ok? esse é o meu ponto de vista, o da pérola eu não estou me responsabilizando pelo que acontece aqui na nossa casa na nossa casa não existe preceito da masturbação porém ainda assim o pensamento do líder da casa é diferente porque eu fui e conversei com ele também pra eu saber se o meu ponto de vista estava muito equivocado eu fui atrás pra ver se outras pessoas tinham algum ponto de vista diferente mas de forma nenhuma falaram não, não está errado a forma que você está pensando é uma forma que sim, que ela é aplicável mas como eu sempre venho dizendo aqui no canal nós somos humanos nem tudo aquilo que funciona pra mim vai funcionar pra você e vice-versa então aqui, como sempre é um ponto de vista meu é algo real na minha vida e se você quiser ouvir você seja muito bem-vindo a orientação que a gente tem aqui quanto ao preceito do sexo é porque existe uma troca de energia então se eu praticar sexo com uma pessoa e eu for pro trabalho de umbanda isso vai atrapalhar o meu desenvolvimento e o meu potencial de aproximação com as minhas entidades por quê? porque eu vou estar com a energia de outra pessoa comigo então por isso que tem aquela coisa de 24 horas tem pessoas que falam tem terreiros que são três dias tem terreiro que é um dia tem terreiro que é só no dia então depende da casa onde você trabalha e da doutrina que você trabalha a gente vai ficar com aquela energia de outra pessoa por algum período ainda após aquele ato então se a nossa entidade ela está calibrada para incorporar na gente quer dizer que a energia dela está calibrada na nossa então se a energia dela está calibrada na nossa mas eu saio da vibração da minha energia por conta do ato sexual e deixo resquícios da energia de uma outra pessoa em mim eu vou estar dificultando o ato de desenvolvimento mediúnico e o trabalho mediúnico em si então isso vai me afetar mas isso não impossibilita se a pessoa praticar o sexo mesmo assim ela ainda vai conseguir incorporar a entidade dela porém talvez com alguma dificuldade uma certa resistência mas não por conta da entidade uma resistência sim da natureza uma resistência energética que ocorre naturalmente é o mesmo processo que a gente sente no desenvolvimento mediúnico porque a entidade ela tem a energia dela distinta e a gente é nossa e a gente ainda está ali se alinhando para que a gente consiga fazer uma incorporação plena e poder fazer o trabalho espiritual partindo dessa teoria o que a gente entende? que no ato da masturbação não existe a energia de terceiros portanto é uma troca de energia conosco mesmo então você está enviando a energia da masturbação mas só que ela está voltando para você você não está se mesclando com a energia de outra pessoa então ela não interferiria no seu desenvolvimento mediúnico e por conta disso é que aqui também não existe esse tipo de preceito eu vi um vídeo onde um canal que eu nunca tinha visto na realidade que ele falou apareceu na minha timeline é engraçado me fizeram essa pergunta daí apareceu na minha timeline um vídeo falando a respeito disso e ele falava a respeito das energias da masturbação que vai te aproximar de espíritos obsessores e eu não concordo muito com isso eu acredito que o que atrai a gente para espírito obsessor são atitudes compulsivas são atitudes desequilibradas agora a masturbação em si ela é um processo natural é algo que até o nosso corpo ele necessita é algo da nossa natureza isso é da natureza humana esses tem animais que se masturbam então a gente nota que isso é uma natureza do ser vivo de qualquer ser vivente isso é uma necessidade fisiológica e eu não acredito que uma necessidade fisiológica se praticada de forma consciente de forma equilibrada vá fazer com que a gente se ligue com algum espírito obsessor é claro que todo o fundamento que ele estava ali falando sim, estava correto mas eu acredito que tudo com equilíbrio tudo seguindo a sua necessidade é a mesma coisa então de dizer que todo mundo que se alimenta está com o espírito obsessor que tinha o vício da gula próximo de si ah, então cada vez que eu for comer então o espírito obsessor ele vai se aproveitar da minha energia porque eu estou comendo e por causa disso não, eu estou mantendo o meu equilíbrio se eu estivesse em compulsão e desequilibrada eu ia estar enorme de obesa é claro que eu estou um pouquinho gordinha eu estou, mas maternidade entende? filhos, essas coisas mas se a gente fizer tudo com equilíbrio não existe problema nenhum e a gente não vai atrair um espírito obsessor para aquele ato então existe sim a possibilidade se a pessoa for muito compulsiva se ela tiver alguma doença algum problema psíquico por conta disso que existe ninfomania um monte de coisa mas caso contrário não, é algo normal é algo natural do ser vivo então não concordo muito com isso de atrair espírito obsessor o simples ato de se masturbar agora sim depois de eu formar o meu primeiro fundamento aqui que eu acabei já de explicar nesse vídeo eu fui sim buscar informações de outros terreiros onde não é permitida a masturbação como forma de preceito para os médiums da corrente e pelas explicações eu posso ter entendido errado se eu tiver entendido errado você deixa aí nos comentários explica para mim explica o seu fundamento se no seu preceito é permitido ou se não é mas o que eu entendi que basicamente eles atrelam o fato da energia vital com a energia sexual você tem que gastar energia vital para você poder utilizar na masturbação então eles entendem que os médiums são como se fossem as baterias de celulares ok? então eles acreditam que se você não fizer o ato da masturbação você vai estar carregado energeticamente de energia vital e então você vai poder utilizar essa energia vital para fazer trabalhos de cura, por exemplo que é uma das funções dessa energia vital na verdade a energia vital serve para tudo porém nos trabalhos de Umbanda as principais queixas as principais procuras sempre são cura pessoas que estão enfermas ou às vezes até problemas amorosos porém normalmente é cura o centro das atenções é cura então o médium vai estar carregado então por conta disso ele não poderia praticar o ato da masturbação no dia da gira porém eu aqui eu fiz o nível reiki eu tenho o nível reiki 2 e durante o curso do reiki o que eu aprendi? ah, para quem não sabe reiki é a cura através da energia vital pela imposição das mãos basicamente a gente se acredita que Jesus Cristo ele aplicava reiki nas pessoas quando ele curava as pessoas por colocar as mãos assim nas pessoas então era o passe entre aspas só que ele aplicava o reiki ele aplicava energia vital nas pessoas não vamos nos aprofundar muito no reiki que não é o assunto do vídeo de hoje mas o que eu aprendi no reiki? que nós não somos os portadores e nós não somos a fonte da energia vital ok? então aí já ficaria um pouco por terra esse fundamento de que nós temos que armazenar energia vital para poder passá-la que nós perderíamos essa energia na masturbação por quê? porque a energia vital é uma energia que vem do universo basicamente ela vem de Deus e ela é infinita ela é uma fonte inesgotável de energia a única coisa que nós podemos fazer é canalizar a energia vital para intensificar o fluxo da energia vital em algum ponto da pessoa que ela está enferma no reiki a gente aplica em todos os chakras seguindo a sequência porque a energia ela entra por um local e ela segue esse fluxo então você tem que ir movimentando a energia que não está fluindo corretamente para que ela saia do corpo e assim cure aquela enfermidade física, emocional espiritual não importa basicamente isso então se eu vou continuar usando aqueles exemplos chucros como eles entendem o médium como uma bateria eu entendo o médium como o cabo carregador do celular o médium ele tem a capacidade de transportar a energia vital porém ele não é a fonte da energia vital o médium ele tem acesso a energia vital de uma forma facilitada por conta do desenvolvimento que ele já está praticando a algum tempo ou por alguma facilidade em particular alguma coisa em particular de cada um então basicamente a gente tem acesso a energia vital de forma inesgotável e contínua e aí vai depender do desenvolvimento de cada um para poder conseguir canalizar esse tipo de energia e utilizar nos trabalhos mediúnicos por isso cairia por terra esse fundamento de que o médium precisa se abdicar assim essa palavra eu não sei se eu estou falando a palavra correta ele tem que não praticar alguma coisa para que ele possa ter energia para fazer o trabalho eu não concordo com isso então as pessoas todas as pessoas têm acesso inesgotável a energia vital e elas não precisam estar carregadas para poder fazer o trabalho elas claro que a gente tem que estar bem tem que estar se sentindo bem mas elas têm acesso a essa fonte de uma forma ilimitada e não precisa estar se privando de fazer algumas coisas para ela conseguir estar fazendo alguns trabalhos espirituais porém já fiquei pensando especulando aqui comigo algumas questões que pode ser que vocês tenham dúvidas por que que então se a energia vital é uma energia inesgotável por que que eu saio cansada do terreiro por que que parece que aquilo me suga por que que eu saio tão esgotada do terreiro se a energia vital ela é inesgotável por que que eu fico tão cansada nós temos canais de energia por onde a energia entra e flui se o seu canal está obstruído você vai ter uma dificuldade de estar recebendo essa energia vital por exemplo a energia vital ela entra através do chakra coronário é claro que ela entra pelos outros chakras só que a grande maioria ela entra pelo chakra coronário se o seu chakra coronário ele foi ele não foi utilizado vamos dizer assim como tudo na nossa vida ele atrofia o que que é atrofiar perola por exemplo eu sofri um acidente aqui também minha cicatrizinha bonitinha meu braço torto ai gente eu preciso emagrecer meu braço torto eu não tenho a extensão olha eu não estico meu braço tá vendo ó esse aqui ele não estica ó esse aqui já estica tem que diminuir essa parte aqui tudo bem o que que aconteceu eu sofri um acidente e eu quebrei o meu braço aqui nessa região o médico ingestou meu braço assim a 90 graus eu fiquei um mês com meu braço assim um mês não três meses se não me engano porque a fratura foi exposta fiquei três meses com o meu braço assim em 90 graus o que que meu corpo entendeu não está mais utilizando então vamos regenerar o osso da forma que ele está meu corpo fez o que? enviou fibrose pra toda a região da minha junta por isso que aqui tá tão torto porque isso aqui é um osso que foi criado depois que meu braço estava ingestado nessa posição o meu braço foi e ele se fibrosou dessa maneira o meu músculo ele encurtou do braço porque ele se atrofiou então esse músculo aqui ele ficou mais curto eu não consigo fazer a rotação olha não faço esse daqui tá rotando esse daqui não roda você vê que ele tá o ossinho aqui não virou aqui virou então não tem rotação nem prono nem supino o que que o corpo fez? eu não estava utilizando então ele atrofiou você não tá utilizando ele faz com que aquilo perca a sua utilidade e perca a sua funcionalidade então a energia ela tá vindo aqui a gente não utiliza o nosso o nosso chakra pra poder sei lá aumentar a energia de alguma coisa levar a energia pra algum local a gente não utiliza as nossas fontes de energia pra canalizar a energia então a energia ela fica lá naquele fluxo devagarinho 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 em nenhum momento você intensifica você faz com que tenha que ser um fluxo maior o que que acontece com isso? a energia ela vai ficando parada parada e vai obstruindo e vai fechando vai fechando esse canal a um ponto até que ele fique pequenininho assim e o fluxo de energia seja muito pequeno então você vai no terreiro e aí você vai lá peraí que eu vou enviar bastante energia pra essa pessoa eu vou dar um passe assim maravilhoso nessa pessoa ela vai voltar pra casa se sentindo outra pessoa ela nunca mais vai esquecer de mim ela vai lembrar de mim vai abrir aquele sorrisão pensando nossa como eu me senti bem depois do passe daquela menina aí você vai lá e joga aquele passe forte na pessoa mas só que o seu chakra coronário por conta de tanto tempo sem utilização ele tá miudinho assim então o fluxo de energia que tá entrando é muito pequeno pro fluxo de energia que você tá mandando então você tá mandando um pouco da energia vital que estava dentro de você mas não deu tempo dessa energia vital ser reposta por conta de um bloqueio energético esse bloqueio ele pode acontecer por várias coisas não só por conta disso de energia mas por alguma enfermidade física por algum problema emocional tá por algum problema espiritual até por algum karma várias coisas elas podem causar esse bloqueio quando a gente começa a trabalhar na Umbanda as nossas entidades elas vão preparando os nossos chakras pra eles voltarem a funcionar da forma mais adequada tanto que no começo do desenvolvimento mediúnico quando eu comecei eu fiquei com uma clarividência absurda eu via pessoas e eu cheguei a ver pessoas que moravam aqui na minha rua e que tinham falecido e eu fui e vi aquela pessoa no meio da rua descrevi pros vizinhos e eles falaram nossa é fulana mas você não morava aqui como que você sabe quem é ela então assim a gente fica com uma clarividência muito aguçada por conta dessa mudança porque a gente abriu o chakra coronário porque a gente abriu o chakra do terceiro olho que é o que permite que a gente tenha a clarividência a gente abriu o chakra laríngeo abriu o chakra cardíaco a gente abriu todos os chakras então a gente expande a nossa sensibilidade ao mundo espiritual a nossa capacidade de sentir e de observar o mundo espiritual então por isso que algumas pessoas elas conseguem fazer um trabalho muito mais forte e ainda assim sair super bem do terreiro enquanto tem outras pessoas que vão lá e às vezes fazem um trabalho que nem foi tão pesado assim mas ficam extremamente esgotadas mas fica tranquilo que isso é uma fase do desenvolvimento teve muito tempo que eu saia extremamente esgotada mas com o tempo as minhas energias foram se alinhando e foi voltando ao normal a minha capacidade de canalizar a energia vital inclusive um reiki é feito meio que na marra essa abertura dos chakras então tem até alguns sintomas diferentes que você sente no dia que você se inicia no reiki então esse é o resumão desse vídeo já ficou bem grande esse vídeo que era para ser curto aqui não existe proibição para masturbação este é o fundamento da nossa casa se o seu fundamento é diferente conta aí nos comentários se no seu terreiro seu líder espiritual diz que são outras coisas respeita a orientação do seu pai de santo porque ele sabe dos fundamentos mais a fundo da sua casa pode ser que nada do que eu disse aqui se aplique ao seu terreiro por conta de alguns outros fundamentos que existam na sua casa então fique muito atento a isso sempre respeita o fundamento da sua casa sempre respeita o seu pai e a sua mãe de santo e a Umbanda é isso para mim a Umbanda é aprendizado a Umbanda é conhecimento e a Umbanda é evolução e se você gostou desse vídeo já deixa o like compartilha com seus amigos se inscreve nesse canal e não esquece de ativar as notificações aqui embaixo nesse vídeo do lado do botão de se inscrever muito obrigada por ter assistido um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí